É sucesso hoje, você ouve aqui na rádio Carreta Véia. Sou o grito do queiro, queiro, no alto de uma coxilha. Sou herança das batalhas, da hipopeia farroupilha. Sou rangido de carreta, atravessando picada. Sou o próprio carreteiro, era boi, era boiada. Era, era boi, brazilo, era, era boi, pitanga. Boi, fumaça e jágua, né? Amor! Olha a canga. Sou velha, cambona preta, dependurada nos tentos. Sou chapéu do louvador, cafeado de contra ao vento. Sou rancho de pau a pique, a beira de uma estrada. Onde descansa o tropeiro, pra seguir sua jornada. Era, era boi, brazilo, era, era boi, pitanga. Boi, fumaça e jágua, né? Amor! Olha a canga. Sou a cor verde do pampa, nas maias de primavera. Sou cacimba de água pura, nos fondos de uma tapera. Sou lua, sou o céu, sou terra, sou planta que alguém plantou. Sou a própria natureza que o patrão, ele criou. Era, era boi, brazilo, era, era boi, pitanga. Boi, fumaça e jágua, né? Amor! 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 Aqui no meu galpão tem chimarrão com os companheiros Eu sou almeire de mato, sou gaúcho, sou campeiro Sou nascido em solenade, esse torrão brasileiro É um lugar cheio de simplicidade, de respeito e de muita amizade Aqui no cantinho verde e aqui dentro da cidade Se respeitar a cultura pode chegar à vontade A rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha Aqui na Carreta Velha que é o orgulho dessa terra Sobra hospitalidade e amizade se supera Eu sou almeire de mato, sou gaúcho, sou gaúcho O cheirinho aqui da terra Eu vivi a minha infância bem pertinho da cidade Me criei de pé no chão, nos campos de soledade Cultivando a cultura, respeitando as amizades A grande prenda região, ajuda seu companheiro Trabalhando de piloto no velho fogão campeiro Pra fazer a feijoada Aqui era o carreteiro Com a nossa humanidade desse jeito que ela é Por detrás de um grande homem tem uma grande mulher Trabalhando com amor, com carinho e muita fé A rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha Este verso que eu canto é uma biografia De uma pessoa notável pela sua simpatia É um lutador, um guerreiro Rico que foi pobre um dia Prosperou por ter talento E lutar com teimosia Pra chegar onde chegou Este homem poderoso Os labirintos da vida Enfrentaste corajoso Foi preciso, foi exato Exigente e cauteloso Parabéns por teu sucesso Exemplo maravilhoso Muito obrigado Foi muitos anos Nossa diretora Que é a nossa amiga Da nossa família Já faz parte da nossa família Obrigado Judite pela presença Com nós Um grande abraço Estamos te aguardando Estamos te aguardando Para tomar um chimarrão E virar E vir buscar mais E vir buscar mais abacate Tá bom Grande abraço Grande abraço pra você e a família E a Marcela Ribeiro Boa noite amigo Albeni de Matos Boa noite Marcela Um grande abraço pra você e a família Que Deus abençoe você E nosso muito obrigado da companhia É Quem que tá aí Ah tá bom Então tá Tá vindo as minhas netinhas aí Carlos Eduardo Severo Boa noite Boa noite Carlos Eduardo Um grande abraço Pra você e a família Nosso muito obrigado Janilce Pinheiro Boa noite Boa noite Janilce Nosso muito obrigado da companhia Fátima Alves Boa noite Albeni E telesouvintes Olha aí Nosso muito obrigado aí A Fátima Alves Um grande abraço pra ela E também Pro seu esposo Pra família toda aí Um grande abraço pra vocês Tá bom Fátima Eu tô aguardando aquela carona Pra descer dia É domingo que vem É domingo Descer lá pra baixo Lá pra Lá pra São Leopoldo Vou ter que descer com a Fátima Pegar uma carona com a Fátima Nós descer lá pra São Leopoldo Nessa grande live aí Que vai sair Lá no galpão do Coalhada Eu acho que tem uns 30 artigos Já confirmado lá Com a vitória da Gaita E também com a Adelar Borges Da Rádio Mais Gaúcha Que vai estar lá no palco Daviane Santos Boa noite Fiquem na paz do senhor Que ele ilumine a família E a todos nós Abraço a família Seu Almeri E dona Regina Obrigado Amém pra todos nós Querida amiga Daviane Santos Um grande abraço Pra você e a família também Tá bom Opa Chegou o chimarrão Achei Olha aqui Caprichou de novo Caprichou de novo Agora tá um pouco diferente Eita Uns cortes na cochilha Isso aqui é pra descer a água É pra descer a água Nas canhadas Aqui Ah tá Olha aqui Olha o chimarrão Aqui Olha aí Que coisa boa Que coisa linda Eita Agora me deu vontade Tomar o chimarrão Eu tomei O chimarrãozinho Que tá até que tá Atrás de mim aqui É Tomei com as prendas Hoje de tarde Eita Me entreverei com as prendas Herta Souza Boa noite Amigo Almeri Só na escuta Dessas boas músicas Aqui da Praia Azul Um grande abraço Aí pra você Querida amiga Herta Souza Aí na Praia Azul Palanqueadinha com nós aí Cláudio Cátia Valério Ô meu amigo É O meu amigo Bagé Show de bola Este programa Obrigado meu amigo Bagé Um grande abraço Pra você A família aí Palanqueado com nós aí Um grande abraço E nosso muito obrigado Pela companhia Rose Bressan Boa noite Patrão Almeri Prenda Regina Grande abraço No coração Obrigado querida amiga Um grande abraço Pra você também E pra toda a família Pro teu pai Pro João Pro teu esposo Pra todos aí Pra tua família toda Palanqueado com nós Muito obrigado Judite Gasparetto Tá rindo aqui Tá bom Quero fazer Esse creme de abacate Olha aí É o Chiquique Deu essa ideia aí Agora uma vez por semana Eu tenho que ir lá No banco materno Lá né É pegar leite Lá das criancinhas Né Esse dia nós fomos De ônibus O Chiquinho é muito Pão duro Né É muito pão duro Fomos de ônibus E aí entrou Uma senhora Né Com É Com seio Grande Né E o Chiquinho Já puxou da canequinha Ele já usa uma canequinha Na cintura Né Puxou da canequinha Não daria pra senhora Me Me dar um pouquinho De leite aqui Mas levou um tapa Saiu arrodeando Foi parar lá no fundo Do ônibus Aí ele Me olhou Tava lá no fundo Do ônibus Já chegou o ônibus Embarquei Já chegou Embarquei 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 Fui Falar com uma mulher Lá na frente Parei aqui atrás Não sei como Né Que bárbaro Mas que o leite materno É muito bom Pra pele Né É Vou ter que entrar Nessa do Chiquinho O que tu acha O leite materno Isso deixa a gente Mais novo É Eu vou ter que ir lá Com um canequinho Também no banco De Banco de leite materno Lá né Lograr as criancinhas Lá né Vou fazer o que Tem que ficar mais novo Água Precuária Reis Boa noite Boa noite Grande abraço Pra vocês Muito obrigado Da companhia Mas cadê Meu povo Que estava chegando Não chegaram ainda Estão na metade Do caminho Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí Com nós Lívia Taringa 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 E Terezinha Vorleia Rosemary Está aí com nós também Aqui a Herta Já falei A Lúcia Bittencourt Um grande abraço A Lúcia Bittencourt Nosso muito obrigado Pela companhia Deixa eu ver Quem mais Depois nós vamos O povo Quer ouvir Quer ouvir Pra ainda Regir na música Né O povo quer ouvir música Não quer ouvir o O povo quer falar aqui Né E nem o Chiquinho Então fique quieto Aí não fala Roberto Mendes Aliás quero mandar um abraço Pro Roberto Mendes Fiquei muito feliz Hoje De conversar com o Roberto Mendes Saber que ele está bem Que a família está bem Né Um pouquinho de dor ainda Mas é normal A Brenda Regina Hoje foi fazer Uma ressonância magnética E também saiu da máquina Lá com um pouco de dor Né Mas é necessário Né Uma dor necessária Porque tem que fazer O acompanhamento Né Então Mas fiquei muito feliz A Brenda Regina Fazia tempo Que não conversava mais Com o Roberto Mendes Né E eu me sinto bem Quando falo com pessoas Amigas do coração Eu me sinto bem Né Quando eu não estou bem Eu ligo para um amigo Quando eu não estou bem Eu ligo para um amigo Né E aí a gente se sente bem Roberto Mendes Canta para nós Dentro do peito Eu tenho um coração Que está sofrendo Por perder um certo alguém É muito triste A dor da separação Mas e se ainda Deixe viver sem ninguém Tive carinho Fui feliz em minha vida Aqui em mim Somente paz Felicidade Desse ingrato Eu roubo A deusa querida O lugar dela Deixou tristes E saudade Meu coração Chorou 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 O dia que você Me deixou O amor Com os olhos Rosas Água Coração Cheio de mágoa Quando perde Meu amor Saudade Saudade agora É a minha companheira Nas longas noites Que parece não ter fim Desilusão Eu encontrei Foi a primeira Ela na outra Já não gosta mais de mim Meu coração Agora é um sofrador Está sofrendo Por perder Quem tanto quis Há com certeza Neste mundo Um novo amor Que um dia Vira me fazer Muito feliz Meu coração Chorou 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 No dia que você Me deixou O amor Com os olhos Rosas Água Coração Cheio de mágoa Quando perde Teu amor Meu coração Chorou 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 No dia que você Me deixou O amor Com os olhos Rosas Água Coração Cheio de mágoa Quando perde Teu amor Tradição Parece que está chegando O Chael Também Daqui a pouquinho Chega aí A minha netinha Também Deixa eu dar uma olhadinha Quem está aí Hoje eu quero fazer Uma homenagem Eu quero fazer Uma homenagem Aos nossos amigos Os Bertuzzi A mãe do Gilnei Faleceu Essa semana Essa semana Faleceu Não sei se foi sábado Ou domingo Que faleceu A mãe do Gilnei Bertuzzi A dona Neide A dona Leide Dona Leide Então Vai os nossos sentimentos Aí Ao Gilnei Bertuzzi Toda a família Bertuzzi Pelo falecimento Da mãe Do Gilnei Bertuzzi Eu não cheguei A conhecer Não cheguei A conhecer Me dava muito bem Com o Adelar Muito amigo Do Adelar Recebeu Várias vezes Lá na fazenda Dele Mas Eu recebi Ele aí Na prefeitura Trabalhei Com a filha dele Na prefeitura Com a Samanta Com a Samanta Bertuzzi Trabalhamos junto Fomos colega De trabalho Então A gente tinha Uma amizade Muito grande Com Com o pai Do Gilnei Mas A mãe dele Eu não cheguei A conhecer Mas não é por isso Que a gente Não vai ficar Triste também Porque perder a mãe Perder o pai Já é Já é triste Agora perder a mãe A mãe é tudo O pai Claro É pai Mas não É aquele sentimento Que nem o da mãe Da mãe É muito pior Da mãe A gente brinca aqui Mas Quem é que nós Amamentou Quem é que nós cuidou Quem é que nós Deu a vida É a nossa mãe Então vai Nosso sentimento Ao Gilnei Os irmãos dele Também E toda a família Pela perca Da mãe Vindo dele Mas vamos falar De coisa boa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Quero agradecer Hoje O pessoal Do Hospital Geral Que nós atendeu Muito bem Novamente Como sempre Nosso muito obrigado O carinho do povo Que nós recebeu Muito bem Nosso muito obrigado O pessoal se queixa Do sistema único De saúde Do SUS Mas nós Aqui no sul Principalmente Aqui em Caxias Graças a Deus Ainda está bom Ainda está bom Claro Que aí no país O problema Tudo do SUS É a roubalheira Não fosse a roubalheira Nós tinha O melhor plano De saúde Do mundo Se o pessoal Não roubasse Tanto Então Se os políticos Não roubassem Tanto O SUS Hoje Seria uma potência Muito grande Porque a arrecadação Deles é grande É grande Eu quando trabalhava Em empresa Sempre descontei E quando fui Para a prefeitura Também Sempre descontei Bastante Então Mas a roubalheira É muito grande Josimar Ferreira Josimar Estou no aniversário Hoje Dia 8 Olha aí O Josimar Ferreira Nosso amigo Lá da Paraíba Está no aniversário Um grande abraço Para você Parabéns Felicidade Muita saúde Muita paz Muita alegria Junto da tua família Está bom Meu amigo Josimar Josimar que é lá Da Paraíba Josimar Ferreira Um grande abraço Para você Para a dona Joselma Sua esposa Para a sua netinha Que é quase Com filha Está criando A dona Josimar Jacilda Me ajudem aí A esposa Do seu Joselma Dona Joselma E aí A netinha deles Lá A Ana Luíza Então um grande abraço A todos vocês aí E boas festas Maria Elenir Bete São Marcos Palanqueadinha Com nós aí Boa noite Amigo Boa noite Maria Um grande abraço Para você A família Aí em São Marcos Deixa eu ver quem mais Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem com você Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Laura Nunes Roda Luiz Cabral Com certeza Minha amiguinha Não sai daí Grande abraço Para você A família Tá bom Edna Gabriel Boa noite amigo Estamos na escuta Curitiba Paraná Abraço Para todos vocês Familiares E aprenda Regina Fique bem Que fique bem melhor Obrigado Querida amiga Um grande abraço Para você E a família Aí em Curitiba Nosso muito obrigado Pela companhia Que Deus abençoe vocês aí Tá bom Grande abraço Mas o povo Não gosta de muita conversa Não, não Eu quero Eu vou rodar essa música aí Que o pessoal gravou Lá no Paraná Os amigos meus Gravaram lá no Paraná Vamos ver o que eles falam Dizem que esse baile Foi lá pelas pães de Farruvilha Que aconteceu isso Eu sou de Caxina Eu sou de Paraná Eu sou de Paraná Que o pai deiro Um caúcho Rando o rindo Na gaitão Deu um pedido E já começou a tocar Eu dou um chote Pra dançar A figura Deu um jantinho rimado Já começou a cantar Uma morena do corpo Enfeitiçada Deu roiada Pra meu lado E já com ela Depois de dançar Mas meu irmão Com uma moça Descarnada Saia dação Apertada Coisa deus Não tem como O pai da moça Gostar desse reino A meia-noite Deu uma briga Lá no campo Quebraram Tem tato branco Nas costas Do meu irmão Deu madrugada Se acharam Nova deite Que deu água A corrente A revolta E a facão Eu sou um poeira Que gosto do rubulito Não me vim Deu um rosto Só pra ver o que ia dar Já me pularam Descidarem Mas eu sei Que eu estou com uma E não puderam Me cortar E meu irmão E de um mal De pensamento Arrancou Da ferramenta E muita gente Ele cortou Mas ia sim Foi a teclare E era o dia Codindo Mas em que dia Até que o baile Se acabou O novo nem Alta de facou Mas acabou Vai Deu uma Vai Tudo bem É sucesso Correia Lavando a alma Rudeio cachaça e chino São coisas que me encantam Um brasmundo de cordona Um bretoço de bailando Neste mundo não existe Diversão melhor pra mim Entreveram em metrugaita Até que a noite Chega ao fim Os dou um banho Na alma Tocando e cantando assim O meu Rio Grande e gaúcho Toda festa é mais bonita Sem desfazer Em outros pagos Mas quem conhece Acredita Um fandango no Rio Grande É uma noite de alegria Amanhecendo Cantando Beijo Trago Cantoria Ao som do agai Tamanheiro O fandango Amanhece o dia Quem conhece o meu Rio Grande O meu Rio Grande e gaúcho Eu canto com devoção Pois sou cria desta terra E morro por este chão Sou caldeira Morda antiga Hospital E nem sem luxo Na defesa desta paga Morro queimando cartucho E nem preciso dizer Que me orgulho Terceiro gaúcho Tradição Causos e músicas Do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Nelson Corrêa cantando Pra nós Deixa ver quem mais Tá aí com nós Nelson Corrêa Tá aqui Eita caldeira Tamo junto Tamo junto Meu amigo Nelson Corrêa E essa semana Vamos ter que ir lá No Adelar Custa o que custar Nós vamos ter que dar Um susto no Adelar Eu vou combinar Vou combinar Com uns aí Vou pegar o endereço Certinho E vamos dar um susto Ele gosta de dar um susto Nos outros Vamos dar um susto Neles também Roberto Mendes Boa noite Meu amigo e irmão Alberim Demac Dona Regina Estamos palanqueado Na escuta do teu programa Hoje Botamos a conversa em dia Que Deus continua abençoando Na recuperação Da saúde Da dona Regina E na minha também Um abraço A todos Tamo junto Que bom Meu amigo Roberto Mendes O Roberto Mendes Chegou agora Acabei de falar Que quando eu não estou muito bem Eu ligo para um amigo Que eu considero Claro que eu tenho Muitos amigos Que eu considero Nelson Corrêa Tantos outros Que eu considero Mas quem é que eu liguei? Para quem que eu liguei? O Roberto Mendes Que fazia tempo O Nelson Eu converso com ele Todo dia Quase todo dia Nós conversamos O Nelson Mas o Roberto Mendes Fazia dias Até não queria incomodar ele Para não estar Como é que ele está Como é que ele está? Mas não é médico Para quem ele quer saber? Mas a gente quer saber sim Como é que está Como é que não está Porque a gente considera Quando a gente considera A gente quer bem É como se fosse um irmão Tem que saber Como é que está a família Então fiquei muito feliz Estou muito aliviado De saber que está Se recuperando Que está bem Porque tudo que importa Nessa vida Para nós É a saúde É a saúde É a saúde Que a gente tem Se não tiver saúde Não tem nada Olha Chegou Minhas netinhas Olha aí Chegaram Estão desenciando Os cavalos Vão chegando Então fiquei muito contente Muito feliz De saber Que o Roberto Mendes Está bem E a família também Então nosso muito obrigado Que Deus abençoe A todos nós Sempre Roberto Mendes Não sai daí Que você vai subir no palco Vai cantar Vai cantar daqui a pouco Nestor Luiz Barella Boa noite amigo Abelide Matos E sua esposa E o Chiquinho Um forte abraço A todos aqui De Formigueiro Rio Grande do Sul Aí o Nestor Está aí com nós Um grande abraço Para o Nestor E para todos Nossos amigos De Formigueiro Obrigado igualmente Meu amigo Eu que agradeço Eu que agradeço Não tenho que agradecer Nada Roberto Mendes Eu que agradeço Todos os dias Ao patrão Velho do céu Por ter tantos amigos Que nem vocês Que estão aí comigo Agarrado na mão da gente Nas horas boas E nas horas ruins O amigo é isso O aí se eu disse Para o Nelson esses dias O Nelson Não sei o que Não, não, não Você já é um amigo Já é um irmão E você já fez muito Aqui pela família Do Gaúcho Obery E o meu amigo Meu amigo aí Roberto Mendes Também Então essas pessoas A gente só tem que ter Gratidão no coração Não tem outra coisa Só tem que ter gratidão Amigos de verdade Amigo você pode olhar No olho E dizer Olha, não Esse é amigo Não é aquele interesseiro Que se aproxima da gente Só por interesse Isso logo a gente descobre Não dura muito tempo Não dura muito tempo Logo a gente descobre Se o cara Está do teu lado Por interesse Ou Se é realmente amigo Então eu considero muito Eu venho de uma De uma têmpera Que o Roberto Mendes Vem Que o Nelson Correa Vem Que a gente Considera as pessoas Tem muitos Que às vezes Tem dinheiro Acham Que pode pisar Nas pessoas Mas ele morra também Ele vai feder também Igual a qualquer outro Então para que fazer isso? Deixa uma coisa boa Pelo menos Não pense só no sucesso Não pense só no dinheiro Pense naquilo Que você vai deixar de bom Para o resto da vida Agora Que coisa triste Quando você diz Ah, morreu Não, mas tinha que ter morrido antes É que o cara não prestava O cara Isso é triste Isso é triste É muito triste Mas a vida é assim Nem todos são iguais Vitória da Gaita Boa noite amigo O Benito é Márcio Um forte abraço Um grande abraço Para essa prendinha Que está se despontando No Rio Grande No Brasil Que Deus abençoe O Gauchinho Missioneiro Deixa eu ver quem mais está aí Com nós Fabiano Quilante Grande abraço aos amigos O amigo Fabiano Quilante Está aí também Com nós Pois é O Fabiano Quilante Temos que trazer ele aqui Para o Galpão Nós temos novidade Logo que a prenda Regina Melhorar um pouquinho Vocês vão ver a novidade Que nós vamos ter aqui no Galpão Vem o Galpão Vem o Galpão Vem o Galpão Vem o Galpão Então eu não posso fazer isso Me perdoe Me perdoe Porque eu sei que a roça Vamos dobrar mais aí Nessa segunda Eu, Roberto Mendes Faço esta homenagem Ao meu saudoso irmão José Mendes Uma das vozes mais lindas Desse do Rio Grande Encontrei a caída velha Que José Mendes perdeu Lá na cancha do Zéuteia Onde o fato aconteceu Pendurada num galpão Feito peça de museu E ninguém mais tocou nela Depois que o José morreu E ninguém mais tocou nela Depois que o José morreu E a pobre da gaita velha Muito judiada Brindou Os patacos de Galpão Dos países que ela animou Toda furada de bala Nas peleias que enfrentou E seus bairros Já estão gastando De tanto que o Zé tocou E seus bairros Já estão gastando De tanto que o Zé tocou Mesmo assim comprei a gaita Dos Zé Mendes Pra lembrança E vou mandar retornar E dar pra minhas loucâncias Porque quero tocar nela Por estas minhas andanças Só vou beijar com o seu filho E pra Esmeralda ter herança Só vou beijar com o seu filho E pra Esmeralda ter herança Quando eu abra a gaita velha Abre o meu coração Com seu toque missioneiro Levantando de galpão Com esta gaita nos braços Só me traz recordação Até parece que estou vendo José Mendes, meu irmão Com sua gaita nos braços Doito baixos de botão O que eu soube? Tchau. 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 E o leiteiro atravessa a madrugada. Oh, beleza. Olha aí, ó. Que coisa boa, que coisa linda, né? Meu tocaio aí, né? Mandando ver. E o meu amigo Nestor Luiz Varela. Uma boa noite, amigo Averi de Matos e sua esposa. E o Chiquinho. Um forte abraço de formigueiro, Rio Grande do Sul. Aí, palanqueado com o nó, né? E a Tere, a Tere, Terezinha Varela. Que linda sua netinha. É, parecida com o vô, né? Ah, não? Com a vó? Com as vó, né? E tem mais uma que tá dormindo ali, né? Tá com quanto agora? Oito meizinho, ó. É oito meses, é daí. Oito, né? Tá com oito. Ah, não, errei, né? Não, errei. A Terezinha aqui. Boa noite, abraço, amigo Averi. Um grande abraço para a prenda Regina, que o patão velho lá de cima abençoe a saúde dela. Obrigado, querida amiga. Um grande abraço pra você e a família aí, tá bom? Rosemary Castro. Minha querida amiga Rosemary Castro. Boa noite. Opa! Grande abraço a Rosemary e também a família dela aí em Eldorado do Sul, né? Palanqueado com nós aí, nosso muito obrigado. A terra do nosso saudoso vomir, né? A Tacazango é salvador. Ah, do baile da sua tristeza, né? Que coisa, parece um sonho, um sonho louco, né? Opa, segura aí, segura aí. Opa! Segura o Alberi aí, né? Segura o Alberi aí. Eita, lasqueira. Roberto Menos tá aí com nós, né? Nosso muito obrigado. Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. Não tem mais ninguém. Então, vamos tocar-lhe fiche. O povo não gosta de muita conversa, né? Eu quero mandar um abraço ao Maikinho do Acordeon, o pai dele aí, né? Seu Eloir. E toda a família do Maikinho do Acordeon. Minhas origens? Maikinho do Acordeon. Rádio Capitabéu. Uma rádio de novo baixa. Vai se assustar. Vem do fundo do tempo, seguindo o curso da história, buscando na trajetória, resgatar alguns valores, enorrupar dos tantores, doído de antigamente. Vejo o passado, o presente dos poetas trovadores. Sou nativo, dor e grande, aranqueiro e desconfiado. Nunca fui empossolado, isso nunca aconteceu. Todo este banco hoje é meu, desde o sul até o norte. Sou pueradéu, muita sorte. Sou jujo que alguém colheu. Eu sou o clarear do dia, também o raiar do sol. Sou notas de mim e bemol, num dia chuvoso e frio. Sou o andejo que surgiu, no arrebento e sem malícia. Eu também sou a notícia, desde o ronco do budil. Sou muito mais, sou aroma das florestas em primavera. Sou caciba de tatera. Sou doce de encomenda, espero até que me entenda. Eu sou o amargo do doce, o peito que desgarrou-se dos lábios de alguma preta. Mas quem eu sou afinal? Respondo a pergunta buena. Sou um tilintar da chilena, novo amador afamado. Que soma um tom e amoriado, nos corredores da vida. Sou peão que chega ali na pastole desaforado. Sou brito do quero, quero. Sentinela das coxilhas, com o clarim dos farolpilhas. Um ataque alucinante, sou churrasco do andante. Sou o descanso da viagem, eu sou a própria imagem do nosso povo iligrante. Sou eu que a noite é calma, ouço o cantar do galo. Eu, o tropel do cavalo, da parteira da campanha. Sou o borrachão de canha, pra saudar o visitante. Que logo ali adiante, essa moreia é uma picanha. Eu sou a hospitalidade, da gaúchada de agora. Sou saudade de outrora, sou crioso deste chão. Sou puia deste marrão, sou água que está aquecendo. Como vocês estão vendo, eu sou a própria tradição. Fui passear lá. Sou na cidade, no meu preto, marchador. Dei uma volta na praça, e uma moça me chamou. Devendo ao cavalo preto, oito mil cruzes eu dou. Sei que é dele, não. A doiga, o chinho eu também sou. Um abraço ao Délcio Tavares. Temperatura. Dez grãos. Dez grãos. Mas quando o cavalo preto, não tenho ele pra negócio. Não alugo, não empresto. Com ele, não tenho salço. Não há prata e nem a ouro que consiga o tal negócio. Se eu vender o cavalo preto, depois eu sinto o remorso. E aí, cadê a ela e do vovô? Vamos lançar, vamos lançar. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão. Levendo ao cavalo preto, que eu te dou o meu coração. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão. Levendo ao cavalo preto, que eu te dou o meu coração. Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada. Puxei ela pro meu lado, cê chegou toda curada. Olhei os seus olhos pretos, naquelas faces gozadas. Hoje leva ao meu cavalo, ele não me buscará. Vem meu preto de presente, arranjo outro se eu puder. Entreguei pra gauchinha, ela faça o que quiser. Agora que eu vivei, meu fraco todo é mulher. Meu cavalo deite é presente e voltei pra casa de a terra. A Rádio Carita Velha, uma rádio de mão baixa. Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, meu coração vai depois. Cadê a Ellen do vovô? Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho. Repontando tradições. Gaúcho, alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Deixa eu dar uma olhadinha aí quem mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eva Otelacoski. Boa noite, boa noite, Eva. Grande abraço pra você e pra Raica aí no Campo da Serra, né? Palanqueadinha com nós. Adriana Gonzaga Arrioso. Boa noite. Manda um abraço para o Braulio. O Braulio, olha aí, ó. Então tá aí, né? Vai um abraço do tamanho do Arrograna a todos vocês aí que estão aí. Aí e Aripuana, Mato Grosso. Olha aí, um grande abraço a todos vocês que estão aí em Aripuana. Aripuana, Mato Grosso, né? Palanqueado com nós aí. Nós somos muito obrigados. Grande abraço a todos vocês, tá bom? Fábio Araújo. Boa noite, Gaúcho. Estes assistindo aqui de Arroio Grande, Garrão do Rio Grande do Sul. Olha aí, um grande abraço aí ao Fábio, né? E estão aí palanqueado com nós aí, né? Em Arroio Grande, né? Um grande abraço para vocês todos aí. Vai toda a programação de hoje para vocês, tá bom, Fábio? Deixa eu ver quem mais. Nestor Polis manda uma das boinas para nós aqui em Lajeado, Rio Grande do Sul. Abraço para vocês. Obrigado, meu amigo Nestor. Um grande abraço para você e a família aí. Vai para todos os nossos amigos aí de Lajeado, né? Palanqueadinho com nós aí. Nós somos muito obrigados. Charles da Rosa. Boa noite, boa noite. Deve ser Charles, né? Charles, deve ser Charles, né? O Charles da Rosa aí palanqueado com nós. Tem a música Matando a Pauta, hein? Sim, do... Aqui do... Nego Amaral, né? Já vamos tocar aí, tá bom? Não sai daí. Vai toda a programação para vocês aí, tá bom, Charles? Valeu, Júlio Santos, Curitiba, Paraná. Um grande abraço a nossos amigos aí, Júlio. Do Paraná aí, de Curitiba, né? Ao Márcio Wigner e todos os nossos amigos, nossas amigas aí que estão aí no Paraná palanqueado conosco. Júlio Santos, muito obrigado, né? É, aqui nossos artistas fazem sucesso aí no Paraná, né? Eu sempre digo aqui, o Rio Grande do Sul não valoriza tanto nossos artistas como o Paraná e Santa Catarina valorizam, né? Eu gostaria que nossos governantes aqui do Rio Grande do Sul, né? O MTG aqui do Rio Grande do Sul valorizasse mais nossos artistas, né? O MTG devido a... Eu não sei, quem sou eu, né? Para falar aqui do MTG, né? Com todo o respeito que eu tenho pro MTG, né? Ao patrão lá, que é muito meu amigo, o Salvariz, né? Era o Salvariz, não sei se ainda é, né? Mas eu acho que o MTG tinha que movimentar nossos CTG aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que estaria na hora do MTG fazer isso, né? Marcar baile, marcar festas, né? Com parceria com nossos artistas, né? Para colocar nossos artistas a trabalhar, eles precisam trabalhar. A pandemia acabou, né? Acabou a pandemia. Então agora está na hora de botar nossos artistas a trabalhar, né? Marcar baile para eles, né? Fazer uma parceria aí, já que cobram um tanto dos artistas da tradição gaúcha, né? Está na hora de fazer isso. Está na hora, meu amigo Salvariz, não sei se é ele ainda, né? Não sei quem é que está agora no comando do MTG aí, né? Mas eu acho que está na hora de movimentar nossos CTGs, né? Porque sozinho também eles não conseguem fazer muita coisa, né? Então tem que movimentar. Chegar no patrão aí dos CTGs, ó, vamos abrir as portas aí para os artistas. Vamos abrir as portas, vamos fazer uma festança, né? Eu não sei, a tradição gaúcha deu uma encolhida, né? Isso me preocupa bastante, me preocupa muito, né? A nossa... Onde é que nossos artistas vão se apresentar se não é num centro de tradições? Né? Então, é lá é a casa deles. Deixa eu ver quem mais está aí com nós. Mário Silveira, boa noite. Sou filho do tropeiro velho João Maria Borges da Silva, de Soledade, Rio Grande do Sul. Peço a música do Valdomiro Melo, tropeiro gaúcho. Eu não sei... Ô, Mário, é meu conterrâneo da velha Soledade, né? É, eu não sei se eu tenho do Valdomiro Melo aqui, né? Não sei se eu tenho, mas se eu tiver, vou tocar, né? Vou tocar aqui para você. Não sai daí, tá bom? Grande abraço para vocês todos aí da velha Soledade, né? É, minha aparentada está toda lá. É, deixa eu ver quem mais está aí com nós. É Júlio Santos, boa noite. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Cristiano Defeitas, boa noite. Amigo Alberino, um forte abraço, amigo. Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, meu amigo Cristiano aí, né? Meu amigo Cristiano aí, né? E o Júlio está dizendo aqui verdade, né? Mas é, eu não sei, nossos artistas, eu não sei lá para cima, né? Lá para cima quem é que movimenta os artistas lá para cima. Mas deve ter, deve ter alguma associação do sertanejo aí que movimenta, né? Movimenta os caras lá para cima, né? Por que que o nosso aqui não pode se movimentar aí, né? As nossas associações, o nosso centro de tradições gaúcha. Eu também já fui patrão do CTG. Eu sei que tem dificuldade. A dificuldade é grande, né? Mas se você não abrir as portas, você não vai saber se vai dar certo ou não, né? Então você tem que abrir as portas, né? Ah, o artista cobra tanto para fazer, faz uma parceria. Ele diz, olha, eu tenho pago a metade, mas vamos tentar. Se der boa, na próxima nós vamos pagar o que você quer. Eu fazia isso. Quando eu fazia baile aqui em Caxias do Sul, já fiz muitos baile aqui em Caxias do Sul. Eu trouxe pessoal lá de Passo Fundo, veio os monarcas, né? Veio o finado, o nosso saudoso Leonardo, né? Nosso saudoso Leonardo, né? Trouxemos ele para Caxias. Mas ele queria tanto de gola, o que eu posso pagar é tanto, né? E se der certo, nós até trazemos de novo. E de fato, deu certo. Depois, mais tarde, ele veio de novo. Aí, com o preço que ele queria, né? Então, e até essa cuia de prata que eu tenho aqui atrás, foi ele que me deu. Foi o presente do Leonardo. Então, em consideração do que a gente conseguiu para ele aqui naquela época aqui. E amizade, claro, né? Acima de tudo. Mas, então, é isso que tem que ser feito, né? Dar oportunidade aos nossos artistas, né? Para eles subir no palco, para eles se apresentarem ao nosso público, né? O nosso povo rio-grandense já está... O Galpão Crioulo já foi lá para as quatro horas da manhã, né? Já foi no sábado, era no domingo, né? Era no domingo, oito, nove horas da manhã, já foi lá para as seis horas da manhã. Já, o povo já não assiste mais, né? Quem é que vai acordar no domingo de manhã às seis horas para assistir? Coisas gravadas, que nem eu vivo, né? Eu saía daqui, na época do Nico Fagundes, eu saía daqui, ia para Bento Gonçalves, onde estava o Galpão Crioulo. Ia onde estava o Galpão Crioulo, mas ia naquela época, só tinha um filho, botava o filho na garupa e ia embora. Porque era lindo, era bonito, se vê nas gravações que estão representando aí, a quantidade de gente que tinha assistindo o Galpão Crioulo ao vivo. Isso não tem mais no Rio Grande do Sul. Nós estamos carentes disso. Então, espero que alguém esteja assistindo o que eu estou dizendo, vai dizer, é um maluco que está falando lá. Não, é uma pessoa que conhece a tradição gaúcha, que conhece o nosso movimento. Eu conheço, eu nasci dentro do CTG, lá lá em Miranda, em Passo Fundo. Então, eu posso dizer que conheço a tradição gaúcha, conheço o nosso movimento. Mas, infelizmente, não tenho poder para ajudar mais do que eu gostaria de ajudar. E quem tem o poder na mão, não faz. Isso é muito triste. Deixa eu ver quem mais está aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha quem mais está aí com nós. Cristiano, 24 horas do Prado, bebidas bem geladas em Rosário do Sul. É isso aí. Quem passar por Rosário e não tomar uma bem gelada aí, vai se dar mal logo ali na frente. Isso é certo. Tem que tomar. É, porque o Rio Ibiraputã, antes de chegar no Alegreto lá, queima. Então, tem que tomar uma gelada aí. Alfredo Vitório Tato, MTG, se entregou para os chefes do sertanejo. É verdade. É verdade, Tato. O Tato está aqui. O Tato conhece também. O Tato foi um grande líder nosso aqui em Caxias do Sul. E o Tato sabe do que eu estou falando. O Tato sabe do que eu estou falando. Nos anos 80, aqui em Caxias do Sul, 90, nós fomos a capital do CTG. Até pouco tempo. Hoje, não sei se tem meia dúzia do CTG com as portas abertas, está tudo fechado. As empresas tinham CTG, tinham grupos tradicionalistas, hoje não tem mais. É que a despesa para a empresa é investimento para a empresa. É investimento. Qual é a empresa de Caxias do Sul que não tem gente da fronteira, de Bagé, do Alegrete, de toda a parte do Rio Grande do Sul? Está aqui em Caxias. Então, tem que abrir as portas, né, Tato? Tem que voltar aqueles movimentos, aqueles acampamentos farroupilha que a gente fazia nas empresas. Coisa mais linda do mundo, reunir as famílias. Não tem mais nada disso. Nossa administração, as administrações municipais aqui não fazem mais rodeio, não fazem mais nada. Não fazem mais nada. Nós temos aqui o campo dos bulgars, né? Aí, quando tem alguma coisa, nem divulgo. Às vezes tem lá um tiro de laço, alguma coisa, mas ninguém sabe. Não divulgo. É para meia dúzia só. E quando divulgo, ainda cobram o olho da cara das pessoas para entrar. Ah, está tudo errado. Saudade do nosso saudoso Abelino Gomes Cardoso, que fazia rodeio de porta aberta para o povo entrar, para o povo se divertir. Que nem esse nunca mais. Agora a tradição virou exploração. É triste dizer isso. Mas é a pura verdade. Deixa eu ver, Flávio Nunes dos Passos. Boa noite, Abelino. Estou sempre escutando o seu programa. Abraço. Obrigado, meus amigos aí de Criuva, né? Estão aí palanqueados com nós aí da terra do nosso saudoso Adelar Bertucci. E agora da saudosa a sua esposa também, que nós deixou essa semana aí, né? A dona Lede. A dona Lede que deixou nós essa semana aí também, né? Faleceu com seus oitenta e cinco, se não me engano, né? Oitenta e cinco anos, né? Então deixou nós aí também a esposa do... É a primeira esposa aí do nosso saudoso Adelar Bertucci. O pai do Gilnei e a mãe do Gilnei, né? Que deixou nós essa semana passada aí, né? Fiz semana aí, deixou nós. Mas é a vida, né? É a vida. Bueno, vou parar de falar nisso porque isso me dá uma tristeza, né? Alberi Silva, gaitita do tempo antigo. É contigo, meu parceiro! Gaitinha de voz trocada, da minha terra missioneira, que atravessou a fronteira pra de pago em pago tocar. É pra ti que vou cantar no embalo desta maneira. Minha velha oito moixos sempre tem me acompanhado. Preservação do futuro, conservação do passado. Passando o mesmo caminho, faz um acerto com o pinho. Você é o comigo entoado. Esta gaita tem história, muito tocou no passado, nas barrancas do Uruguai e até do outro lado. É a rainha dos rodeios, descansos e marcações. Doando as tradições, passando o tempo abraçados. Caetinha de voz trocada, da minha terra missioneira, Embalou muitas vaneiras com o meu saudoso pai, pela costa do Uruguai. E nas bailantas, campeira, poste sempre companheira, pra um grito de sapo pai. Caetinha, tu és querida, em qualquer lugar que ande. O teu toque galconeiro, Brasil lá fora se expande. E até no estrangeiro, este tranco missioneiro, representa o meu Rio Grande. Mais perto foi do meu pai, que muito te acompanhou. Tu és um valor antigo, herança do meu avô. Nós andaremos juntitos, até chegar o meu fim. Fez muito valor pra mim, o meu velho me deixou. Uhul, uhul, uhul. Olha que legal, direito pro meu tubo. Val Devino, consertos, refrigeradores, máquina de lavar roupas, TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral. Telefone WhatsApp 054-999-9383-8282. 054-3027-3420. Val Devino, conserto de refrigeradores, meus amigos. Val Devino aí, palanqueado por nós aí. Um grande abraço ao Val Devino. Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais e também à nossa erva mate diamantina. Nossa erva mate diamantina, nosso representante aqui pra Serra Gaúcha. O nosso amigo Carlos Desante, aí na rua João Bêtega, 1104, bairro Chegar do Filho. Telefone de bancada, 3213-1425 ou 054-999-3494-01. Esses são alguns dos nossos apoiadores culturais, né? Deixa eu ver quem mais tá aí por nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu consigo. Bom, enquanto abre aqui, tá demorado. Hoje a internet tá devagar aqui, né? Eita, masquinha, né? É, tá muito devagar aqui a internet, então nós vamos ouvindo mais uma música aqui e já leio os recados dos nossos amigos aí, né? Com cavacos no ofício Faço fogo na fogueira Com a água do Guaíba Faço chiara a chaleira Tomo um gole do amargo da saudade Erva buína da palmeira Corre pontando querências A jojaira escorre o grande Com esse pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande E pra matar a saudade Eu convido pra cantar junto comigo O meu velho pai Hoje ele canta ao lado do patrão velho Mar do céu Com vocês, Pietro Silva Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa grana de garupa Numa grana de garupa Com o bom de sobradinho Com a palha da encruzilhada Corre pontando que eu ande Com o bom de sobradinho E pode ter certeza E pode ter certeza Que a tua obra estará sempre viva Nos corações de todos nós raúchos Preparo meu carreteio Com o bom de sobradinho A minha mala canteira Charque gordo de vagé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Corre pontando querências Corre pontando querências A jojadas torre o grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo vem estropeado Trouxou a semana inteira Vim pra uma xinga tratada Cá pras bandas da fronteira Onde existe o garupa Hoje é domingo Começa segunda-feira Vim repontando querências A jojadas torre o grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Dois horas e treze minutos Tradição, calços e músicas do canconeiro gaúcho Repontando tradições Repontando tradições Quero mandar um abraço pro Rodrigo Silva Um filho aí do nosso Iedo Silva Que tá compondo muito bem aí Então um grande abraço pra ele Desejar muito sucesso pra ele Se depender de nós aqui Nós vamos sempre dando um empurrão Deixa eu ver aí o seu Flávio Que tá aí palanqueado Com nós aí Com a família aí Em São Jorge da Mulada Um grande abraço pra eles aí Nosso muito obrigado Estamos chegando aí Na terra dos Bertus Tá louco da especial Júlio Santos Sou vizinho da Bia Stoker Aqui de Curitiba É, aquela prenda toca por demais É coisa muito séria Que toca aquela prendinha Ela gravou aí Com o Walter Moraes Gravaram aí um clipe Ficou muito bonito Ficou muito bonito Então um grande abraço aí Pra vocês todos aí E ela toca muito bem Não sei se ela tem Alguma coisa gravada Porque eu vejo muito ela Nas redes sociais Mas não sei se ela tem Algum trabalho aí Ou não Cristiano de Freitas Aí palanqueado Vamos lá Está Cristiano Exatamente De Rosário do Sul Um grande abraço pra ele E pra família aí Que tá sempre palanqueado Com nós Levando nossos artistas Nos compartilhamento Agradecer todos Que estão compartilhando aí Porque o compartilhamento É onde nós levamos Nossos artistas Cada vez mais Pra que eles sejam conhecidos Não só aqui no Brasil Mas também fora do Brasil Júlio Santos Grande safoneira De Quitandinha, Paraná É verdade A Bia é uma grande safoneira Uma grande safoneira E o que eu gosto da Bia É a simplicidade dela É coisa muito séria É que nem a Vitória da Gaita Agora com 10 anos aí Fazendo sucesso aí também Até Melchara Albericilva Estará com ela também Lá em É exatamente Dia 14 Domingo que vem agora Às 18 horas Uma grande live Transmissão da Rádio Gaúcha Rádio Carreta Velha Estaremos lá Se Deus assim o permitir No costado desses amigos Nessa grande live Em prol da Prenda Regina Então a gente fica muito feliz com isso Essa força que os artistas estão dando aí pra gente A retribuição do carinho deles com nós Isso não tem preço E essa gaúchinha Apenas com 10 anos Teve essa ideia Então parabéns a ela Parabéns a todos Que vão estar lá No Galpão do Coalhada E domingo que vem Dia 14 Às 18 horas Vocês não podem perder Ao vivo Todos esses artistas São vários artistas Que estarão lá No Galpão do Coalhada Eu não conheço O Galpão do Coalhada Mas vamos ter uma surpresa aí Para os artistas Nós vamos fazer alguma coisa Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem com você Alberi Amigos Um abraço Um abraço A Regina de Mato Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Lindo Saúde Deus abençoe sua vida Obrigado Queridinha amiga Aí do Mato Grosso Palanqueadinha Com nós A Laurinha Que vez em quando Nós convencemos aí Umas duas horas Ao vivo e a cores Aí pelas Como é que se diz aí Transmissão ao vivo Como é que se diz Não, não Aí pelo telefone aí Eita Acho que agora Me perdi Eu não estou muito acostumado Com isso Não, não, não Quando eu ligo A WhatsApp ao vivo Para você O que é É uma transmissão ao vivo Uma chamada ao vivo Uma chamada ao vivo É isso Sei lá Eu sei que nós Conversemos ao vivo Dá risada bastante Então um grande abraço Para ela e para a família dela Para o papai Oswalter Que é um grande Violeiro Também Mas o povo não gosta De muita conversa Eu quero dar um abraço A minha netinha Já estamos quase chegando Agora são 20 horas 18 minutinhos Meu patacão aqui Está correndo Está correndo Então está 20 horas 18 minutinhos Mas está atrasado O meu relógio O meu relógio É relógio de patrão E o relógio aqui É de empregado O relógio de empregado Sempre está na frente Do patrão O meu aqui É 8 horas e 15 minutos Aqui já é 8 e 19 Então está atrasado É relógio de patrão É de patrão O patrão sempre está Com o relógio atrasado Quando o funcionário Quer ir embora Ele diz Não, não Ainda faltam os minutos Saímos no trote E voltamos no galope Vamos atender Este amigo aí Que pediu Matando a pau Com o nosso amigo Nego Amaral Saímos no trote E voltamos no galope Porque hoje é Segunda-feira E voltamos no trote Eu chego na gandalha Mulherio vem pro meu lado Meu sinarudo Me chamando E fecho louco Porque quando bebo um pouco Até fico meio mal Sou nervoso Mas no jeito carinhoso Mulherado Estão dizendo Que eu estou matando a pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Matando, matando, matando a pau Nego Amaral Vivo cantando por este mundo Lá fora Não tem dia e não tem hora Quando se trata de festa Sou negro bom Quando chego no pandongo Mas na hora Que eu me entendo Viro um negro Que não presta Eu cheiro de uma chama Um bicho louco Porque quando bebo um pouco Até fico meio mal Sou nervoso Mas no jeito carinhoso Mulherado Estão dizendo Que eu estou matando a pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Matando, matando, matando a pau Ego Amaral Matando a pau Chego na farra Lá de fora Dou um grito Não quero ficar solito Eu chego pra namorar Se a China Vende manhã E desaforo Já desmuchou Namoro Pra eu não me incomodar O chinarelo Me chamam Um bicho louco Porque quando bebo um pouco Até fico meio mal Sou nervoso Mas no jeito carinhoso Mulherado Estão dizendo Que eu estou matando a pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Matando, matando, matando a pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Pau, 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 pau Eu estou matando a pau Matando, matando, matando a pau Ego Avaral, matando a pau 20 horas e 22 minutos A Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha É sucesso garante, você ouve aqui na Rádio Carreta Velha Foi combinado por um bairro, no chique da encruzinhada Ali o meu cavalo preto, depois a marcha afrontada Eu já estou acostumado, todo o tiro na chegada A pele amada, o preto e vou pagar a minha entrada Peguei na sala de baile, já vi uma linda morena Ela estava sorrindo, com os lábios cor de açucena O que ela está dizendo, dá um contra pequena Respira o seu esforço, me agrada o seu sistema A Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha Uma rádio de bombacha Estamos chegando de volta, deixa eu dar uma olhadinha aqui Agora já brinquei um pouco a minha netinha Diná Palmeirinha, boa noite tio Palmeirinha e família Boa noite Diná, um grande abraço para você família Obrigado pela companhia Estamos só no aguardo, estamos só no aguardo Estamos preparando o galpãozinho aqui para receber aquela massa Grande abraço para você e a família Que Deus abençoe vocês Tá bom? Grande abraço Quero mandar um abraço para a Silvio Abreu Para a Silvio Abreu e para a família dela também Que está para vir no galpão do Chouberi E o esposo dela ganhou a Califórnia Ganhou a Califórnia da pensão do Alegreta Se não me engano, né? É, pois é, né? É, agora me esqueci o nome dele Me esqueci o nome dele Laura Nunes, oi, boa noite, tudo bem com você? Alberi de Mato Abraço, Laura Nunes, Campolândia Laura Nunes, Luiz Cabral Ela adora Luiz Cabral, né? Lorena Suzin, boa noite Seu Antônio Alberi de Mato e sua família Deus no comando Amém, querida amiga Um grande abraço para você, Lorena E para a família também, né? Um grande abraço para a Lorena Que está aí palanqueada com nós Dia 19, sai o espaguete Que Deus quiser Não, vai querer sim Não, não vai querer Ver o Gaúcho Alberi aí, né? Louco para comer esse espaguete Grande abraço para vocês aí Estamos no aguardo Wagner Senconi Boa noite, meu amigo Uma grande semana para o amigo Amém para nós todos, meu amigo Wagner Senconi Aí na nossa Fazenda Souza Aqui no distrito de Caxias do Sul Grande abraço para todos vocês aí Que Deus abençoe vocês aí na Fazenda Souza Deixa ver quem mais está aí com nós Não temos? Então vamos lá O povo não gosta de muita conversa Porque é segunda-feira, tia Saímos do meu trote e voltemos ao galope Está chegando mais um dia de pandango Os meus afeiros já estão bem preparados Vou ter minhas fichas, me laver, nego de cheiro Eu sou solteiro, hoje eu vou casando O meu cavalo no estilo do monarca Bem ensinado, eu nunca quis ser tatuadora Sou bem gaúcho e saio batendo na marca Eu vou batendo na roseta das esportas Sou bem gaúcho e saio batendo na marca Eu vou batendo na roseta das esportas Por isso eu gosto do cantão de campanha A gente dança, se divertindo de canha No chão batido, a índia dança e ação Entreveirado no balanço da bandeira Por isso eu gosto do cantão de campanha A gente dança, se divertindo de canha No chão batido, a índia dança e ação Entreveirado no balanço da bandeira É tão bonito ver os sorrisos da prensa No laço que vai calar o dia E o rasteiro tapado da povadeira E da feira e a pícola do galpão Não tenho orgulho e tenho nascido gaúcho Nesta terência eu pago o que eu fui nascido E de guardar pra sempre essa essência E da feira e do baile e do chão batido E de guardar pra sempre essa essência E da feira e do chão batido Por isso eu gosto do cantão de campanha A gente dança, se divertindo de canha No chão batido, a índia dança e ação Entreveirado no balanço da bandeira Por isso eu gosto do cantão de campanha A gente dança, se divertindo de canha No chão batido, a índia dança e ação Entreveirado no balanço da bandeira Por isso, agora, quando o mundo cantou A gente dança, se diverte a noite inteira No chão batido, a índia dança e ação E tremeirado no balanço da paneira Por isso, agora, quando o mundo cantou A gente dança, se diverte a noite inteira No chão batido, a índia dança e ação E tremeirado no balanço da paneira Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo ela vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Se a bala vem por baixo, eu salto por cima Se a bala vem por cima, eu me atiro por baixo Se a bala vem no meio, eu respindo pra qualquer lado E saio dando pulo mais do que teto faqueado Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Se me apontar, eu devolver esse galdeiro Se puxar numa faca, me dá um frio na barriga Procuro me defender quando a coisa fica feia Não corro sem ver do que, não tá morto quem pelea Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Tá terminando, é terminando, dizia o velho ditado Eu não nasci de susto, portanto não sou assustado Não entro numa briga querendo me divertido Dou um boi pra não entrar e uma tropa pra não sair Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Respeito todo mundo, gosto de ser respeitado Orgulho das amizades, por onde tenho passado Não sou amor, não faço guerra, porque soube de bem Tenho amor por essa terra e o povo que quero bem Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alacuxa, tchê, não se assustendo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Oh, beleza, olha aí, ó, né? Oh, segura aí a vitória da gaita, segura a vitória da gaita aí Segura a vitória da gaita, daqui a pouco ela vai cantar pra nós aí, né? Daqui a pouco ela canta pra nós aí, né? Eu quero só chamar atenção um pouquinho aqui O seu José que acabou de escrever agora aí, Bolsonaro, não sei o quê, né? Me perdoem nossos amigos aí que são bolsonaristas, que são lulistas Mas aqui no programa Repontante Adições não tem isso Não tem isso, né? Porque aqui eu tenho amigos que são do Bolsonaro Eu tenho amigos que são do Lula Eu tenho amigos que são de puta que pariu, né? E eu respeito todos, né? Então já deletei aqui o comentário O senhor José, o senhor não coloque mais aqui Comentário aqui de político aqui Porque eu vou tirar fora, tá bom? É só pra deixar claro, né? Eu respeito todos A opinião de todos Agora aqui no Repontante Adições, não Aqui é tradição Não é palanque político de ninguém Nem do Bolsonaro, nem do Lula E de candidato nenhum Porque quem paga minhas contas sou eu E os nossos amigos que estão aí com nós Então eu respeito todos Seja do Lula Seja do Bolsonaro Ó, parabéns Mas eu respeito e não quero nada aqui Que venha ofender outros amigos que estão aí Então, seu José, por favor O senhor não coloque mais aqui Tá bom? Bem, dito isso Vamos ver os recadinhos que tem aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Quem tá aqui com nós Não, não, não Não aceito Não, não Quem paga minhas contas sou eu Político nenhum me paga a conta Mário Silveira Boa noite Sou filho do Tropeiro Velho Aqui já falei Aqui já falei Já falei Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, onde é que eu parei aqui Meu Deus do céu, né? Não, respeito todo mundo Respeito sim, né? Respeito é bom e é bonito Né? Mas eu não quero que ninguém se ofenda aqui Por causa disso Né? Por causa de política, não É três coisas que eu não brigo com ninguém Por causa de política, religião ou futebol Né? Porque esses caras, eles brigam entre eles E depois vão tomar um cafezinho Junto, né? E aí os bobaião que ficam brigando por fora Se matando Por causa desses caras Né? E aí, eles não tão nem aí Nem sabem que essas pessoas existem Existem, né? Nem sabem que os brasileiros existem Eles sabem é do dinheiro que eles querem Então aqui não Deixa eu dar uma olhadinha aí Quem mais tá aí com nós Maurício Missioneiro Boa noite, gauchada Forte abraço a todos Oh, meu amigo Maurício Missioneiro Tá aí com nós, né? Um grande abraço É isso aí, meu amigo Bota respeito no programa Não, não É isso, né? É Eu acho bonito Quem gosta de candidato A De candidato B Parabéns Né? Eu já fui assim também Né? Mas sempre respeitei as instâncias Né? Sempre respeitei os outros Eu não Nunca botei nada Aguela abaixo a ninguém É tanto que é meu programa aqui também Nosso programa aqui também Quem não quiser assistir Não tem problema Tem muitas outras coisas pra fazer Né? Nas redes sociais aí, né? Mas Não esculhambar nada Que os outros estão fazendo Né? Então Porque hoje a gente acha a pessoa Hoje a pessoa não se esconde Atrás disso aqui Hoje a gente acha ele Né? Então o respeito é bom e é bonito Né? Assim eu fui ensinado E assim eu vou morrer Ah, o cara é grosso Né? Não, pode ser que seja Né? Pode ser que eu seja Mas o respeito eu tenho Com meus Meus ouvintes Né? Com meus amigos Minhas amigas Porque daqui a pouco Tem de outros partidos Aqui Tem de todos os partidos Né? E eu jamais Jamais Vou encrencar com alguém Por causa de uma pessoa Que eu não conheço De um presidente Que eu não conheço Né? De um candidato Que eu não conheço Ouvi falar Mas não é meu amigo Né? Então se é amigo dele Tudo bem Mas não aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aí quem mais Está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está com nós Cristiano Doplado Alexandre Garcia Apai Apai? Apai? Não entendi aqui, né? Cristiano Freitas Com certeza Amigo Aberi Não queremos saber De política Não, não Tem hora E local Para isso Né? Tem hora Vai ter tempo Para isso Né? Então aqui não Aqui é alegria Aqui o povo Não quer tristeza Né? E falar de política É falar de tristeza Né? No nosso Brasil é É... Alexandre Garcia Translagua MS Jardim Paranaguá Palanqueado Com nós aí Né? Então está aí O Alexandre Garcia Um grande abraço Para ele E a família Né? Que Deus abençoe ele Do Jardim Paranaguá MS é Mato Grosso É Mato Grosso Então um grande abraço Para o pessoal Do Mato Grosso Que está aí Com nós Mas o povo Não gosta De muita conversa Vitória da Gaita Estampa do Rio Grande Saímos do Trote E voltemos Porque hoje é Segunda-feita Solta aí Para cantar e fazer Vestos Eu puxo Minha memória Sou pequena Maridada Mas já sei Fazer a história Sou a estampa Do Rio Grande Provo Meus pais Uma vitória Sou a estampa Do Rio Grande Provo Meus pais Uma vitória Quando eu abro Minha gata Eu animo A parada Tenho orgulho Quando eu toco Lá no galpão Do Palhada Foi o Chebarão Estampa do Rio Grande Para muita garruxada Sou a estampa Do Rio Grande Para muita garruxada Bastida no interior Meu rancho não tem gramela Sou rosto dessa Algaracane No tocho ou na gamela Sou a estampa Do Rio Grande Abrindo o campo E cancela Sou a estampa Do Rio Grande Abrindo o campo E cancela Por aqui Criamos tudo Com muita satisfação Sem coisa simples Muitos da vida Tragar o cheiro Da ventão Sou a estampa Do Rio Grande De alma e de coração Sou a estampa Do Rio Grande De alma e de coração Com muita garruxada Com muita garruxada Eu mergulho Ao tocar Com a família E os amigos Com quem sempre Eu quero estar Sou a estampa Do Rio Grande É gaúcha Em qualquer lugar Sou a estampa Do Rio Grande É gaúcha Em qualquer lugar Senhora 5 minutos Negomário A cavalo No chucrismo Solta aí A vitória Dá um descanso Para a vitória É isso Solta aí Negomário A cavalo No chucrismo Eu me perco toda hora Mas vou achando estranho O camperismo De agora Tá se afogando Os campeiros Eu uso a bota E espora Escutando Os lagrinhos Minha paciência E a espora Balão De laço E de piá-lo Não sabe Se ele é um cavalo Isso O que mais Me apavora É a cavalo Do chucrismo Em toda parte Que eu ande Quem não gostar Do meu jeito Que deu Olhada E se mandem E é bem desse jeito Meus amigos Ouvindo tanta bobagem Esse campeiro Se amola Escutando Conversa Piada Desses magrinhos Pachola Falam de campo E rodeio Só entendem De jogar bola Se vão Em cilhão É tudo Garanto Que ele se enrola Facilitando Esse estoco Bota o rabicho No encontro E a peiteira Na gola E a cavalo Do chucrismo Em toda parte Que eu ande Quem não gostar Do meu jeito Que deu Olhada E se mandem Venho do fundo Da grota Com este chucrismo Bagual Arrebentando Alombrado Não medo Fucil Embusal Que a cavalo Do chucrismo Eu sei que não É tão mal Minha espinha Eu não dobro Pra esses fulanos De tal Tenho vergonha E capricho Mas sou mais Juro Que um bicho Desses lados Do chucrismo Que a cavalo Do chucrismo Em toda parte Que eu ande Quem não gostar Do meu jeito Que deu Olhada E se mandem Na cidade Eu não trabalho Nunca pude ser pedreiro Enxergo Um baço E de ouro Já me dá Um desespero Gosto da linda De canto Já nasci Pra ser campeiro Vendo cachorro Nas vacas E procurando Os terneiro Enraizado No pampa Tirando Láscas De guampa E alguns Educa Morteiro E de a cavalo Do chucrismo Em toda parte Que eu ande Quem não gostar Do meu jeito E deu Olhada E se mande Vinte horas E quarenta e quatro Minutos Uma rádio Uma rádio Uma rádio Uma rádio Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Feira Qualquer dívida Semana Pra farreação Companheiro Me chamo Adelar Verdunce Cantador Com sanfonero Alfamado No Rio Grande Também No Brasil Em Peru Um abraço A família Mertunce É o Gilnei Se eu boto Traje gaúcho Sobra Da minha Asboteada Se eu monto Na égua Estrela Por morena Batizada Se eu arrojo A estrela Com um grito Para a fala Merro Piso Na orelha Nem sequer E o pala Meu chapéu De aba Larga De bar Picacho De brata Com baixa De frisa Largo Botinha Polis De gaita Na cintura Com chimete No cabelo Rombonchê Da espora Muita honra No bolso Muito dinheiro Quando eu vou Pra criúva Nos domingos de manhã Dão a volta Pela vila Como se eu fosse Um galão Depois pra mim Não tem hora Pra mostrar Que eu sou cantão Pego na minha Reita E toco Pra alegrar A minha Sua Se eu saio De São Jorge Vou pra outra Encruzilhada Eu não fico Atrapalhado E já Arrumo Na morada Se eu pego Na sanfona Pra alegrar Com a moçada Eu canto Cada um Versinho Eu deixo As moças Apaixonadas Coisa linda Tradição Causos E músicas Do cancioneiro Gaúcho Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta Quase nos pés Da égua Já são Oito horas E quarenta e sete Minutinhos Já temos no pataço Mas vamos tocar Mais uma Deixa eu dar uma olhadinha Se tem mais recadinho Pra não deixar Pra trás Aqui Ayrton Provesque Boa noite Amigo Estamos assistindo Aqui em Serra Da Esperança Prudentrópolis Paraná Um abraço A todos Que estão assistindo Este maravilhoso Programa Obrigado Meu amigo Meus amigos Do Paraná De Prudentópolis Um grande abraço Pra vocês Muito obrigado Da companhia Elisabeth Gerro 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 Boa noite Gravataí Olha aí Elisabeth De Gravataí Palanqueada Com nós Muito obrigado Elisabeth E todos Nossos amigos De Gravataí São Leopoldo Canoas Que estão aí Palanqueado Com nós Muito obrigado Um grande abraço A todos vocês Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem Como você O Beli de Mato Laura Nunes Campo Grande Luiz Roda Luiz Cabral Laurinha Vamos ver se dá tempo Laurinha Vamos ver se dá tempo Deixa dar uma olhadinha Aqui quem mais Está aí com nós Deixa dar uma olhadinha Quem mais está aí com nós Não tem mais ninguém Então vamos tocar aí O povo quer ouvir música Mano Lima Cadela Baia Vou fazer a Cadela Baia Vamos lá Então solta aí Vamos lá Ai que eu me refiro É bem É bem necessário Eu vou fazer a Cadela Baia Brava E a Dome na base do Jafajá Deixa o que corre a vontade E bando o corpo pagou Olha o tirão lá no fundo da envernada E eu estou aqui na chegada e desço já faço esparão Olha o tirão lá no fundo da envernada E eu estou aqui na chegada e desço já faço esparão 20 horas e 49 minutos Eu estou com a sorte com a minha cadeia na baia Que às vezes a pobre te ajuda e outras vezes me atrapalha Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima, nos arreio, me engarão Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima, nos arreio, me engarão Um abraço a Maria de Guilherme em São Marcos Depois que eu volto a curva da perna da orelha E o pano e a canela só tem racha pelo rio A minha cadeia lá sai pegando pelas ventas E eu a firmo na soiteira e abraço na serra meu A minha cadeia lá sai pegando pelas ventas E eu a firmo na soiteira e abraço na serra meu A minha cadeia lá sai pegando pelas ventas E eu a firmo na soiteira e abraço na serra meu A minha cadeia lá sai pegando pelas ventas E eu a firmo na soiteira e abraço na serra meu Quanto com a sorte com a minha cadeia lá vai A canela pode me ajuda e outras vezes me atrapalha Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo entanto Depois que eu salto pra rima, nos arreio, me engarão Eu mesmo pego e me ensino e me conto de puestos altos pra rima dos arreios pegados Quem inventou esta lei, que Deus ilumine a mente Nos lugares onde eu andei, diminuir os acidentes O turista não bebe mais, o Brasil só vai pra frente Com segurança e paz, ninguém morre de nociência A respeito da bebida, algo tenho pra dizer Quem beber não dirige, quem dirigir não beber Pra quem gosta de tomar, ficou meio complicado Se a polícia atacar, com certeza é multado Perde ponto na cadeira, seu veículo é guichado Tem que passar choradeira, pra cadeia é levado A respeito da bebida, algo tenho pra dizer Quem beber não dirige, quem dirigir não beber A todos os motoristas, vou deixar o meu recado A todos os motoristas, vou deixar o meu recado Que do que menos conquista, redirijam com cuidado É bom só tomar refri, ter um suco bem gelado Nem pensar em dirigir, se estiverem embriagados A respeito da bebida, algo tenho pra dizer Quem beber não dirige, quem dirigir não beber Alô, meu amigo Tadeu Vargas, um abraço do caboteiro de Bajé O Gil nasceu na serra e não era quente nem frio Rumpou na mata serrana, que todo cegou no frio Até Deus lá das alturas, o rio, na paz desonfriu E gritou pra todos os anjos, que compaça é do bojil E gritou pra todos os anjos, que compaça é do bojil Qualquer coisa de ser unha, foi por lá que ele surgiu Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil Qualquer coisa de ser unha, foi por lá que ele surgiu Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil Espalhou pelo Rio Grande, no bom de desafio Do litoral, a fronteira, todo o gabo, o chua de rio Pra conquistar todo o campo, atravessou o campo, se viu Aile, deixa de ser baile, se não tocar o bojil Aile, deixa de ser baile, se não tocar o bojil Qualquer coisa de ser unha, foi por lá que ele surgiu Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil Qualquer coisa de ser unha, foi por lá que ele surgiu Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil O Rio Grande, no compasso do bojil Qualquer coisa de ser unha, foi por lá que ele surgiu Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil Qualquer coisa de ser unha, foi por lá que ele surgiu Depois de ser um serra baixo, no compasso do bojil Vinte horas e cinquenta e seis minutos Vitória da Gaita Vitória da Gaita Daqueles tempos antigos que não voltam nunca mais Daqueles tempos antigos que não voltam nunca mais Já dormindo na dança, dançando pra lá e pra cá Levantando o seu pezinho, que é pros outros não pisar Já dormindo na dança, dançando pra lá e pra cá Levantando o seu pezinho, que é pros outros não pisar Vinte horas e cinquenta e oito minutos Quando a mulher chegava e me dizia sai pra lá Hoje eu vou dançar sozinho até o dia clarear Quando a mulher chegava e me dizia sai pra lá Hoje eu vou dançar sozinho até o dia clarear A ganeirinha da Vitória quanto a lembrança lhe traz Daqueles tempos antigos que não voltam nunca mais Daqueles tempos antigos que não voltam nunca mais Temperatura 10 graus Tradição, causos e músicas do canconeiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando tradições Vamos ler os últimos recadinhos que já temos nos pés da égua aqui Temos já levando o coice do relógio aqui, né? Maurício Missioneiro, se puder tocar a história dos passarinhos do saudoso Gildo O meu amigo Maurício, um grande abraço pra você e a família Eu vou ficar te devendo, né? Sexta-feira eu toco pra ti porque agora já estamos encerrando Eu estou com a minha netinha aqui, eu quero babar um pouco com a minha netinha aqui, né? É, porque não é sempre que a gente tem esse privilégio de estar junto com os netos, né? Maria Ferreira, boa noite meu amigo Ô, a Maria chegou agora, né? A Maria estava na lida aí, né? Sucesso sempre, vitória Olha aí, ó Um grande abraço pra Maria Ferreira, né? Nosso muito obrigado, Maria Deus abençoe você, um grande abraço Eu mandei uma solicitação pra Maria aqui pra ela poder acompanhar, né? Mas é coisa muito séria, não sai dos 5 mil aqui, né? É coisa muito séria, né? Não sai dos 5 mil aqui pra ela entrar aí, né? No nosso Facebook Um grande abraço pra você aí, a família e a todos nossos amigos que nós acompanharam Uma abençoada semana, com muita saúde, muita paz, muita alegria Que Deus abençoe cada um de vocês Nossa eterna gratidão Até sexta-feira, se Deus quiser e Deus vai querer Estaremos aqui com o programa Repontando as lições Levando alegria a todos Um beijo no coração de cada um Boa noite a todos Até sexta-feira, meus amigos, minhas amigas Dê todas as quereres Quem já viu chegar ao fim o baile do meu brincão Quando lembra tem saudade e é muita recordação É uma noite de alegria do começo até o fim Quando chega a madrugada o reiteiro canta assim Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora O dia está clareando e eu preciso ir embora Um abraço, meus amigos, minhas amigas Obrigado, Maria Eu te abraço a todos vocês Fiquem com Deus todos, vão com eles Depois que o baile termina Depois que o baile termina Se despede a rapaziada Voltado nos seus cavalos Fazem só